Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trevo Blog e hoje a gente vai falar sobre uma das características mais importantes para você encontrar o seu emprego hoje. Se você não faz a mínima ideia do que é um currículo algoritimizado, nunca ouviu falar sobre esse tema, eu te garanto que no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas maneiras e vou te mostrar como fazer um currículo algoritimizado do início ao fim e isso pode mesmo aumentar as suas chances de ser recolocado em até 80%. Não acredita? Fica por aí que eu vou te explicar sobre isso. E se você está chegando novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Meu nome é Leandro Moschini e aqui a gente fala sobre recolocação profissional, trabalho, emprego, currículo, entrevistas e tudo o que você precisa para se recolocar no mercado de trabalho. Está enfrentando dificuldade? Aqui é o seu lugar. Não deixe de se inscrever aqui no botão aqui embaixo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos aprender o que é um currículo algoritimizado. Fala pessoal, Leandro do Trevo Blog aqui. Hoje eu estou passando rapidamente, antes da gente começar esse vídeo, para te dar um super recado. Eu preparei um conteúdo que se chama Como Construir um Currículo Algoritimizado, ou seja, um currículo preparado para que você consiga aumentar muito suas chances de ser recrutado e ser chamado para entrevista. Se você está enfrentando essa dificuldade por aí, provavelmente é porque você não sabe o que é algoritimização. Esse conteúdo está com baita desconto, eu vou deixar o cupom aqui na tela para vocês. Se você usar esse cupom, tem ainda mais desconto. E nesse conteúdo eu vou pegar você pela mão. Não é curso, não é nada disso. É realmente eu te entregando um currículo pronto. O que você vai precisar é abrir o vídeo que está lá e seguir o passo a passo, olhando a minha tela e fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Esse conteúdo está com baita desconto nessa semana, então aproveita, usa o meu cupom lá, que eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar e aumentar muito suas chances de conseguir uma recolocação. Ah, o link está aqui no primeiro comentário da descrição. É só clicar ali que ele vai te levar direto e lá tem mais explicações, mais informações sobre isso. Combinado? Eu te vejo lá. Bom pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o que é um currículo algoritmizado. Existe uma grande diferença entre o que é fazer um currículo de apresentação e um currículo feito para realmente ser encontrado pelas plataformas digitais. Qual é o ponto aqui? Muitas pessoas têm recorrido a modelos prontos de currículo e isso diminui significativamente as chances de você ser recolocado ou ser chamado para um emprego. Como tudo na vida hoje em dia, nós somos regidos por algoritmos. Isso vale para o seu currículo também. Esse algoritmo nada mais é do que uma inteligência artificial que faz com que você seja encontrado ou simplesmente seja excluído dos processos seletivos. É isso mesmo. Hoje, 85% dos processos seletivos são realizados por um robô, por uma inteligência artificial. O que isso significa? Isso significa que se o seu currículo não foi preparado para esse tipo de plataforma ou se no momento que você está se cadastrando para vagas você não considerar essa variável da inteligência artificial, é bem provável que você esteja simplesmente sendo excluído de processos seletivos. Quer fazer um teste? Quantas entrevistas você fez nos últimos meses? E para quantas candidaturas você foi lá e fez o seu cadastro? Se a resposta foram poucas, nenhuma ou muito poucas, é bem provável que o que você está fazendo é tentar procurar emprego da mesma maneira que a gente procurava emprego há 5, 10, 15 anos atrás. E se você está fazendo isso, provavelmente as suas chances são nulas de ser chamado para uma entrevista. Legal, Leandro, entendi. Eu estou sabendo que eu estou errando nisso aí, mas quais são os principais erros do currículo? Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que um currículo não pode ser modelar. O que é modelar? Se você foi na internet e procurou um modelo pronto, no Word, no Canva ou qualquer lugar que já venha um modelo pronto, a primeira coisa que a plataforma vai fazer é ignorar o seu currículo. É isso mesmo. Imagina quantas milhares de pessoas já baixaram esse modelo e estão mandando para as empresas. A plataforma entende esses modelos como spam. E essa é a primeira variável que a gente deve considerar no momento de um currículo algoritmizado. Mas dentro do teu currículo existem inúmeras outras coisas que você precisa entender para aumentar a sua chance de ser recolocada ou ser chamado para entrevista. Por quê? Essa inteligência artificial, ela conversa com o seu currículo de uma forma muito linear. Como assim, Leandro? A inteligência artificial aqui no Brasil, ou a IA, ou qualquer plataforma ATS, que são aquelas plataformas como a Gupy, a Kenobi, Mindsight, entre outras, elas têm uma inteligência artificial que lê como um brasileiro. O que isso significa? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, como nós lemos. Quando você pega currículos prontos, ou quando você faz um currículo não pensado para essa plataforma, ele provavelmente vai simplesmente jogar para baixo nas chances. Como assim? A inteligência artificial ranqueia as pessoas de acordo com o que ela entende daquele currículo. A inteligência artificial, ela sempre vai buscar a pessoa que melhor se adequa para aquela vaga ou para aquela oportunidade que a empresa está buscando. Quando o seu currículo não é bem lido por essa plataforma, ele vai sendo jogado para baixo e as suas chances vão diminuindo. Então isso significa que se você está simplesmente disparando currículos, ou pegou um modelo pronto, ou alguém fez para você de qualquer forma, ou se você não entende nada do assunto de palavras-chave e está simplesmente disparando e-mail, é bem provável que você esteja mal ranqueado. Sabendo disso, eu preparei e tenho dois materiais para vocês, de forma bem clara, como construir um currículo algoritimizado. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem acessar esse conteúdo, ele é gratuito, é outro vídeo aqui do YouTube, mas eu te peço para que você fique nesse vídeo aqui até o final, eu vou deixar também o link na descrição, porque antes de você ir fazer o currículo, é importante entender alguns pontos que são fundamentais. O primeiro deles é que a maior parte das suas candidaturas, elas não são feitas através de um envio de currículo. Você já sabe disso, você está indo para plataformas como a Gupy, como a Kenobi, ou você está indo para um site de vagas, e o que muda disso aqui para um currículo é que você tem que transferir o modelo algoritimizado para dentro da plataforma. Ou seja, você vai construir o teu currículo algoritimizado e quando você for fazer esses cadastros dentro dessas plataformas, o formato de escrita deve ser o mesmo que você usou no currículo. Isso mesmo. Isso também mata algumas coisas que são importantes hoje no mercado. Vale a pena contratar um profissional para fazer um currículo? Bom, se ele não dominar técnicas de algoritimização, e eu tendo a afirmar que 90% dos especialistas não estão levando isso em consideração, vai dar na mesma. Você está contratando uma pessoa qualquer que não tem domínio sobre algoritimização, sobre plataformas, e você não vai ser encontrado. Então não adianta nada contratar um serviço de uma pessoa que não domine isso. Hoje é fundamental dominar esse assunto. E aí tem alguns pontos importantes que vão fazer com que o teu currículo seja mais encontrado. Primeira coisa, o objetivo no currículo. Ele deve ser única e exclusivamente o nome do cargo que você almeja. Nunca mais de um, sempre um único. E ele também não deve ser uma explicação como Ah, eu almejo crescer profissionalmente nas empresas. Esquece isso. O que tem que ser o nome do seu cargo. Por quê? Porque é exatamente assim que um profissional de recursos humanos vai te procurar na hora de buscar uma pessoa para aquela vaga. Outras coisas que são importantes. Não pode haver dupla colunagem no currículo. O que é isso? Quando você escreve um currículo, lembra que a inteligência artificial lê da esquerda para a direita e de cima para baixo? Quando você coloca duas colunas na mesma linha, ele vai ler continuamente. E isso vai fazer com que ele leia de forma errada e vai te ranquear pior. Então tem que levar isso em consideração. Outro ponto fundamental. Experiências profissionais não devem ser em texto. Isso mesmo. Ela deve ser em tópicos. No máximo cinco tópicos por experiência. E ela deve conter as principais palavras-chave daquela experiência que você está falando. Por exemplo, se você for um analista financeiro, vamos imaginar que você tem domínio da plataforma SAP, do software SAP. Isso tem que aparecer lá como tópico. Entre quatro a cinco tópicos no máximo. Quando você fala de formação acadêmica, algumas coisas são importantes. Período cursado, nome da instituição que você estudou e o nome do curso, que também são palavras-chave. E um dos principais tópicos para a gente fechar esse conteúdo aqui, e você poder acessar esse vídeo onde eu falo como construir o currículo do zero algoritmizado, uma das coisas mais importantes é, deve existir um tópico no seu currículo chamado resumo profissional. Esse resumo profissional, ele deve constar as principais palavras-chave de todas as experiências profissionais que você já teve. Ferramentas que você já utilizou, empresas que você já passou, resultados que você já atingiu, e deve ter no máximo cinco linhas, afinal é um resumo e não um texto da sua vida. Se você tem dificuldade com palavras-chave, eu te indico a entrar no site do vagas.com, ou vai lá no Google e digita vagas.com, mapa de vagas. Lá você vai procurar o cargo que você almeja, e ali consideram-se as principais palavras-chave para aquela vaga que você está buscando. Se constar ali algumas palavras-chave, você deve pegar elas e jogar para dentro do seu currículo, se você tiver aquelas experiências, e isso vai aumentar muito as suas chances de ser recolocado, combinado? Em resumo, pessoal, currículo algoritmizado é um termo novo, a gente está falando desse termo há mais ou menos dois anos, eu falo sobre isso faz algum tempo, e ele nada mais é do que o novo formato de currículo dentro do mercado. Por que eu achei importante fazer esse vídeo falando sobre isso? Porque hoje existem muitas pessoas que ainda não estão fazendo currículo nesse modelo, esperando que consigam ser chamadas. Então é um alerta para você que está fazendo isso e não está sendo chamado, existe uma grande possibilidade de ser por isso. Então quer aprender a fazer esse currículo algoritmizado? Eu vou deixar duas formas. Uma eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição, e a segunda eu vou deixar em vídeo aqui em cima para vocês poderem clicar e ir direto para esse vídeo, onde eu explico passo a passo para você criar, combinado? Se você está chegando novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar seu like aqui nesse conteúdo, afinal se eu te ajudei de alguma forma, isso já me recompensa, mostra aqui para mim que eu te ajudei de alguma forma, combinado? Um forte abraço, eu te vejo no próximo conteúdo do Trevo, e tchau! Tchau!